Fala galera, beleza? Eu vou dar 10 motivos aí para você comprar a FZ15 e não comprar a Honda CG-160, tá? O primeiro deles que eu quero falar para vocês aqui, não é o mais importante não, tá? Mas ele conta também, mas a gente fala que não conta, tem aquela velha frase que diz que o que os olhos não veem, o coração não sente, é verdade, porque o que os olhos veem, o coração sente. Quando você vê a FZ15, você vê que é uma moto que mudou completamente, você olha para ela, você fica na dúvida se é uma 250, se é uma MT-03, ela vem robusta, bem esportiva, show de bola. Esse é o primeiro motivo para você comprar uma FZ15 e não comprar uma Honda CG-160, que é o mesmo design, o mesmo modelo toda a vida e não muda nada, só o valor que aumenta. Esse é o primeiro motivo, tá? O design da FZ15. O segundo motivo que eu vou dar para você, eu acho que é o mais importante, tá? Que é sobre a nossa segurança, é o freio ABS que ela vem na dianteira aí, tá? A gente sabe aí que a roda dianteira é que freia na moto, 70% é ela que faz a moto parar e 30% a traseira, tá? E sendo um ABS na dianteira aqui, é um tipo de freio que não deixa a roda travar e o acionamento dele é através de sensor, que é muito mais rápido, é show de bola, tá? Esse aí é o segundo motivo que eu te dou para comprar uma FZ15. O terceiro motivo que eu vou te dar para você comprar uma FZ15 é o modo eco, modo econômico de pilotagem. Esse é o terceiro motivo que eu vou te dar, tá? Ela chega a fazer aí em torno de 40 quilômetros. Eu estou falando com base na minha Cross 150, porque a gente ainda não sabe quantos quilômetros ela faz. Mas como é o mesmo motor, tá? A diferença é que o motor dela veio remapeado, tá? Ele veio mais ajustado, foi trocado o filtro de AD dela, tá? Da FZ15. Então, ele está com um pouquinho mais de potência. O pessoal aí do YouTube aí que já fez teste nela, falou que ela está com um pouquinho mais na aceleração. Que a da Cross e da Face 150 normal, ele é um pouquinho meio lerdo. Mas o dela diz que está melhorzinho um pouco, tá? Por causa desse remapeamento e dessa troca do filtro de ar dela aí, tá? Então, esse aí foi o terceiro motivo que eu te dei. O modo eco de combustível, tá? Eu estou só... O quarto motivo aí que eu vou te dar é o indicador de marcha. Muita gente não acha importante isso numa moto, mas é muito bom o indicador de marcha. Às vezes você confunde achando que está ali de quinta marcha. Às vezes está de quarta, às vezes você está de quinta, acha que está de quarta. Às vezes isso acontece. Então, o indicador de marcha é muito bom. Eu gosto dele também, tá? Esse é o quarto motivo que eu estou te dando aí para você comprar um FZ15. O quinto motivo aí que eu vou te dar também é sobre o indicador de quando você entra na reserva. Isso aí é muito importante. Entrou na reserva ali, ela começa a marcar. Ela zera ali o painel ali da quilometragem e começa a marcar. Se você andou 10, 15, 20, 30 quilômetros na reserva. É muito bom, tá? Isso aí é o quinto motivo para você comprar um FZ15, tá? O sexto motivo que eu vou te dar aí é o monoshoque, né? Que é aquela mola ali que fica ali embaixo ali. Aquilo ali é muito bom. A Honda CG 160, os amortecedores dela é aqueles dois, né? Ele não amortece bem, igual o monoshoque, né? Que é aquela mola ali central ali. Aquilo ali melhora demais o impacto da moto console. Galera, e agora a gente vai para o sétimo motivo, tá? O sétimo motivo que eu vou dar para você comprar um FZ15 FZ15 é o valor em comparação à Honda CG Titã, tá? Tá R$19,800 é a FZ15 aqui no Distrito Federal, tá? E a média da Honda 160, a média dela de valor é R$20 mil. R$20 mil, chega até R$21 mil. Mas vamos botar aqui as duas, você encontra pelo mesmo valor. FZ15 e a Honda CG 160. Você vai estar pagando uma Honda CG 160 pelo mesmo valor e não vai estar levando uma das principais coisas, o ABS. Só o ABS de uma moto dessa daí custa na faixa de R$1.800. Só o ABS, tá? Então você está pagando o mesmo valor e levando menos. Eu não vou falar as outras coisas não, porque se eu vou falar é, entendeu? É coisa demais que você vai estar pagando o mesmo valor e levando menos, tá? É igual eu falar da Cross e da Broz. A Cross é R$1.000, R$1.500 mais caro do que a Cross e a Broz. E o cara paga mais caro numa Broz e deixa de levar meio de coisa. Não tem nem comparação, tá? Não tem não, tá? Esse aí é o sétimo motivo. A questão do valor, você vai estar pagando a média do mesmo valor ou mais caro e levando menos tecnologia, tá? Esse aí é o sétimo motivo. O oitavo motivo que eu vou te dar aí é o freio a disco na traseira, tá? Ela vem com um freio a disco de 220, um freio grande na traseira aí. E quanto maior o disco, melhor a frenagem, tá? Então ela já está vindo com o ABS na frente, né? E vem com um freio a disco na traseira também, né? De 220. Esse aí é o oitavo motivo. Acho que é o oitavo, né? Se eu não me perdi nas contas aqui. É o oitavo motivo que eu estou te dando para você comprar uma Yamaha FZ15 e não uma Honda CG 160, tá? Galera, e o nono motivo que eu vou dar para vocês é também um dos mais importantes. É o mais importante, na verdade. Esse é o mais importante da moto. É o motor, tá? Esse motor da cross aí é um motor extremamente confiável. Você vê ela com alguns probleminhas, vamos assim dizer, jogando para outros motores, né? Que é o mesmo motor. Às vezes tem um probleminha aqui, alguma coisinha ali. De todas as marcas tem problema, tá? Até uma BMW que custa 140 mil reais tem problema. E o motor da cross, você não vê nenhum problema em relação ao motor. Há peças dentro do motor. Você não vê esse problema na cross, tá? Você vê na cross, que é o mesmo motor da FZ15. Você vê um problema nela da caixa de direção, você vê um problema nela de, às vezes, ranhar com facilidade a carenagem, às vezes, enferrojar alguma coisa. Isso é característica da Yamaha, tá? Mas problema de motor lá dentro, você não vê não, tá? Então, um dos quesitos mais importantes, o nono ponto aí para você, o motivo para você comprar uma FZ15, é a confiabilidade do motor, tá? Ela pode ter um ou outro probleminha aqui, mas no motor lá dentro, você não vê não, tá? Te garanto que você não vê problema nela no motor. O décimo motivo aí que eu vou dar para vocês aí, é uma coisa muito simples. Às vezes, não tem nem necessidade, mas é como se diz. Se for para você comprar uma coisa pelo mesmo valor da outra, e você levar um pouquinho a mais, bom demais. Agora, você pagar o mesmo valor e levar menos coisa, aí não, né? O décimo motivo que eu vou te dar aí, e antes, eu queria falar uma coisa para vocês aqui. Algumas coisas a Yamaha ainda ficou devendo nessa moto aí, tá? Eu não sei se é a estratégia das montadoras, porque, às vezes, eu fico pensando, eu não sei. Se alguém de vocês soubesse, vocês comentam aí. Às vezes, eu penso assim, por que a moto não já veio com isso, com aquilo? Porque se já existia. E, às vezes, eu fico pensando, mas se ela tivesse feito isso tudinho, assim que foi lançado, o que que faltaria para ela? Porque, entendeu? Eu penso que é isso. Aí, todo mundo, eles lançam uma coisinha, mudam uma coisinha aqui, outra ali. Porque, se eles mudarem tudo de uma vez, né? Eu não sei nem o que é que... Então, às vezes, eu fico... Eu não sei o porquê disso aí, que elas não mudam tudo de uma vez. Porque ela já poderia vir aí com a tomada 12V, que vem na cross, não sei por que que não veio nela. Podia instalar um pisca-alerta, né? Não veio também. Eu não sei por que que as montadoras fazem isso aí, não, tá? Se é estratégia, o que que é não. O décimo motivo é o lampejador. O lampejador, você dá um cliquezinho nele aí, na mão direita, ele joga o sinal de luz para o carro que vem lá na frente, tá? Isso aí é muito bom, porque quando você vai dar um sinal de luz, você fica jogando luz alta e luz baixa. O cliquezinho no lampejador é mais rápido, então ele já dá o sinal. E é muito importante o sinal de luz, inclusive o farol. Vou sair um pouco do assunto aqui. O farol serve para duas coisas, tá, galera? Vê e ser visto, tá? Aí, quando fala assim, aquele rolo de desliga, é proibido, não é o farol de carro? Cara, independente de qualquer coisa, anda com o farol do teu carro ligado. Dizem que o farol, pesquisa, tá? É dados que você com o farol ligado consegue ver o outro carro a 600 vezes a distância do que com o farol desligado, tá? E quem já andou de dia muitos quilômetros, às vezes você tá distraído ali, quando você pensa que não. De dia, meio dia, tá vendo o carro, você vê como já tá ali perto. E com o farol ligado, não. Aquilo ali faz você ver o carro mais longe, tá? Saindo um pouquinho fora do nosso assunto aqui. Outra coisa que eu queria falar aí, ela poderia ter colocado dois cavalos ou três cavalos a mais. Aí, eu vejo uma galera aí, que tem canal, às vezes algum inscrito, é falando assim, É, mas quem quer uma moto mais potente, vai pra uma Twister 250, vai pra uma FZ25 250. Esse pessoal que comenta aí, teve até um inscrito aí, eu queria mandar um abraço pra ele, eu não lembro o nome dele aí, mas é bem assim, meu querido. É tipo assim, tudo bem, a moto não tem potência, você vai pra uma moto maior, de alta, é mais potente, só que é mais cara. Mas quando a gente tem motos, tipo a Honda CG 160, que tem 15, não sei se é 2 cavalos, é o mesmo valor do FZ15. Então, é tipo assim, 2, 3 cavalos, e a gente, às vezes, não vai por maior, porque a condição, a gente sabe que a condição, às vezes, não é o momento. A gente não dá conta naquele momento. E se tem uma moto 160, que tem 2 cavalos a mais, a bajagem NS 160 pulsar, se não tô enganado, tem 17, ou é 15, 16 cavalos. Um negócio assim, é isso aí que eu tô querendo falar. A gente quer 1, 2 cavalos, aí a Marra consegue colocar numa moto 150 dela, 2 cavalos a mais, tá? Pra bater, aí que ela vai bater mais de frente ainda com a Honda, tá? Então, a questão não é, ah, aí tem que comprar uma moto maior. A gente entende isso aí, não é dizer que a gente quer mais potência na moto, a gente quer uma coisinha pra dar uma melhoradinha ali, sem gastar muito no bolso, tá, galera? Galera, se inscreve no canal aí, tá? Dessa força pra nós aí, nós estamos chegando a mil inscritos aí, comenta, isso é importante pra nós, que divulga nosso canal aí, tá? Um abraço pra vocês aí, um bom final de semana aí, quem estiver me vendo aí nesse sabadão aí, dia 3 de setembro.